A área de referência para a mulher é maceoense e alagoana, já que o PAN recebe também mulheres não só de Maceió, mas de outras partes do estado, que serão agora melhor recebidas. É um bloco humanizado, totalmente voltado para a saúde da mulher, com diversos especialistas, exames e consultas voltados para a saúde da mulher. E para nós, realmente é um dia de muita alegria estar entregando hoje, no início do mês da mulher, esse equipamento que vai servir tão bem às mulheres maceoenses. E da mulher ele oferece tudo, desde o diagnóstico precoce, que é a coisa mais importante, como o tratamento e o segmento pós-tratamento. A gente realiza todos os exames de diagnóstico, desde a onbiópsia, desde uma coposcopia mais dirigida, entendeu? Então a gente faz procedimentos assim e rápidos. Quanto mais o tratamento for ágil e o diagnóstico for detectado, a chance de recuperação é bem maior. Então aqui hoje são feitos em média 600 exames, com certeza será ampliado, é um índice alto de exames que são detectados, o câncer de mama nas mulheres. Então nós temos que aumentar cada vez mais esse tipo de exame para que o tratamento possa ocorrer. Nós entendemos que era importante fazer uma unidade um pouco diferenciada, para atender com mais conforto, com mais carinho, a mulher que procura o PAN. O PAN já deu um salto qualitativo enorme, toda a sociedade maceoense é testemunha disso.